Muito bem amigos, gravando aqui este tutorial rápido para o pessoal que está com dificuldade agora que os links mudaram do Zeno para quem quer criar um streaming gratuito por essa plataforma eu vou tentar ensinar vocês aqui como é que você cria uma conta rapidamente usando o streaming do Zeno Vamos lá? Primeiro você pesquisa aqui, esse site www.https2.zeno.fm clica aqui nele, e aqui você vem em sign up, sign up é para você se registrar, esse botão branco em alguns casos pode traduzir, quando você traduzir ele vai ficar com o nome inscrever-se então você vem aqui, ele vai pedir para você registrar seu primeiro nome, seu último nome, o e-mail, a senha e confirmar a senha, e aí também confirmar que você não é um robô, e também aceitar os termos de serviço por enquanto eu vou mostrar aqui para vocês, você confirmando isso aqui, ele vai abrir a página aí você vem aqui, se você já tiver a conta, você só insere a sua senha, como eu já tenho aqui a minha vamos lá? E aqui já vai aparecer, quando você se registrar, vai aparecer esta tela onde você vai poder ver todas as informações da sua emissora, certo? ou das suas emissoras, aqui é o painel padrão, aqui em stations você vai ver as estações que você tem registrada em podcasts, isso aqui não é tão importante, tá? essa parte aqui de analytics você pode ver quais são as estatísticas de acesso das suas rádios essa parte aqui da conta também é outro fator que você pode alterar por aqui também mas o principal é essa parte aqui da estação se você quiser adicionar uma rádio, criar uma rádio, você vem aqui em add station e aí vai aparecer lá a janelinha de você criar, por exemplo, aqui o nome da estação, a logo o gênero da rádio, geralmente vem em inglês e o país onde ela se localiza mas nós já temos três aqui, vou mostrar aqui para vocês a web rádio trilha de TV que é um projeto que eu tenho que eu quase mal anuncio por exemplo, eu quero transmitir ao vivo na minha rádio usando o Zeno como é que eu faço? eu venho aqui nas configurações e aqui vão aparecer todos os links e a configuração aqui, se for, por exemplo, codificação de streaming a quantidade que você quer que saia, de bitrate se é mp3 ou ac e aqui também os dados do iccast, caso você queira codificar esse aqui vai estar borrado na edição, não sou doido de passar para ninguém não mas, na sua página do Zeno, você vai ver as informações e pode copiar para o Rádio Boss para o Gullius Opticodec ou outro sistema que você use para lançar seu sinal na web mas, se você quer usar o Auto DJ, você só vem aqui tem aqui as opções de você inserir as músicas aqui nem tanto porque essa rádio eu criei quando ainda tinha a opção de 500 músicas do Zeno agora baixou para 200 para quem quer fazer uma rádio só no Auto DJ não é, digamos assim, muito vantajoso você vê aqui que se eu pagasse para eles eu teria direito a subir até mil faixas o problema é que eles não pagam em real eles não cobram em real, eles cobram em dólar a Zeno é uma empresa estadunidense e ainda não foi trazido para cá, para a realidade brasileira não foi aberta a representação em nada você vê que é tudo em inglês, por aí você já tira não tem a opção nem de colocar em idioma português certo? mas aqui na parte do Auto DJ vai aparecer a opção de você subir músicas caso você queira manter uma playlist de emergência aqui tem também as opções, as configurações de você puxar, por exemplo, um relay ou criar um relay a opção de geoblocking que é você impedir que pessoas de determinados países ouçam a sua transmissão aqui as opções de ativação do serve ativação da libraria da biblioteca de mídia se o streaming está ativo ou não no caso aqui está aparecendo que não está mas está, porque a rádio está no Radiosnet basta você dar um play na transmissão para poder retornar viu? então vamos aqui Station Info e esse Failover aqui é importante esse Failover, caso você queira retransmitir o sinal de outra rádio tem gente aí dizendo acabou o relay no Zeno e não sei o que mas não, está bem aqui o Failover é essa função aqui você vai copiar diretamente o link do streaming da rádio que você quer retransmitir caso seja, por exemplo, uma repetidora de uma rede eu tenho uma rádio que é só assim eu deixo o link da rede para o espaço que é um projeto que eu tentei levar para frente e não foi mas a gente deixa aqui nesse Failover adiciona e aí a partir do momento que você recarregar a página já vai dar o play nesse link na transmissão isso aqui você não mexe pelo amor de Deus porque senão você vai deletar a sua rádio mas basicamente é isso é o que tínhamos para mostrar que essa opção de pessoas é caso você queira adicionar alguma pessoa para ser moderador da tua rádio mas é uma função que praticamente não se utiliza então era isso que eu tinha para mostrar espero que tenha ficado didático para vocês pela correria não sei se eu vou conseguir dar mais detalhes então vá pelo empirismo faça esse passo a passo que eu ensinei vá mexendo é uma ímpia aparecendo aqui porque eu deixei gravando aqui a outra rádio eu gosto de gravar rádio para ouvir depois e até para registrar para os meus canais do YouTube mas você vai testando aí pela tentativa e erro vai aprendendo e assim o Zen hoje em dia ele é uma alternativa caso você queira usar para transmitir outra rádio de graça iniciando caso você esteja começando com web rádio e tudo não queira desprender grandes quantias em streaming de qualidade duvidosa mas o Zen não entrega o que promete infelizmente com menos vantagem do que tinha antigamente mas ainda assim é uma boa alternativa tá bom? e é isso deixo um abraço a vocês não sei se gravarei novos tutoriais mas qualquer coisa estaremos à disposição valeu abraço a todo mundo